Tchau, eu sou Paulinho, vim do Graxope, tenho três anos lá, agora estou jogando, tenho 30 anos, espero fazer um bom trabalho aqui como eu fiz também no Graxope, ganhar o campeonato junto com esse time bom aqui, me sinto bem aqui, um lugar bom, divertido, um bom grupo, espero ganhar o campeonato, que vamos conseguir nosso objetivo, e espero todos vocês aqui no estádio, com um lugar cheio, bom, de ver com todo o grupo, muito obrigado por tudo, eu sou Paulinho, 30 anos, e a gente se vê no estádio.